Fala galerinha, aqui é o Kevin Play, estou trazendo mais um vídeo de NEC, né, e estamos aqui no Episódio 3.3, né, e vamos lá, vamos lá, né. Ai não, 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 ai, graças a Deus. Mano, essa é uma das melhores, não sei se é essa ou se é a próxima fase, mano, né, que ele fica gigante quando ele pega todas aquelas relícias lá, meu Deus, seria bom se o dano do seu, do Goblin, daquele Goblin lá, desse dano naquele outro Goblin, então. Isso que é chato desses Goblin, na verdade, tudo bem tão chato, tá, só pra esclarecer. Vem aqui, vou amar na cara. O Neck já tá mais bravo já, né Neck, você tá mais forte, mais forte. Que o meu chão derrete, né. Um, aqui, lá de baixo, vai ser assim. Ô, louco. Vem aqui. O que é isso? Não pode pisar aqui Mas como tu não ia pisar? Obrigado Entra O que é isso? Esse Vem Toma na cara Toma na cara Pelo amor de Deus Ai Não Aquele droga ali me atrapalhou Carinha Já toma né Ah Escobê Não vai pular Ah 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 Vamos lá. Toma. Galera, eu filmei o burro, tá? Olha aqui. Eu bem que não ia dar tempo. Mas... Relíquias. Eu adoro relíquias, mano. Além de eu ser rico, é bom. Vai, vai, vai. Vamos logo. Meu Deus. Como é que está o ninja? Ah! Vem. Ai, caraca. Não! Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Brincadeira, né? Ei. Ai! Ais! Ais! Wohh, caraca! Vem, 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 agora eu te mato Pronto 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 E agora A carrinha é ali Ah, mentira né Ai, que droga Vem, vem, vem Ah, tá assim E agora? Ai, droga Ah, esses robôs ai não tinham nada Nada pra fazer Né? Acabou já? Seu ruim Você não sabe treinar seus robôs direito Seu ruim Vai Ah Ai não Meu Deus, eu vou morrer Droga Eu tenho que, eu tenho que cuidar daquele lá de trás Primeiro Ah, mano Que droga Tem que voltar aqui de novo Caraca Caraca Agora vai Nossa, matei o cara no ar Ah É o bom É o chato Na verdade É que eu tomo dano dele Mas da bomba Tô vendo aquele nível Ah não Ah não, mano Que droga O que... Joc De novo É É É Que droga É É É É É E aí Ah, eu tô aqui, botoei, ah que droga Eu tô, só para mim não morrer Eita Que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não é? Ah, não tem, não tem Eu não tenho que ter nê Ai, cara! Por quê? Ah, pega, 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 pega Ah, bobe! Não, não, pô, pô, não Ah mano, é impossível passar, velho, porque eu acho que a gente fica fechando e jogando por aqui Eu vou ficar da chuva Vai, 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 vai do meu lado Agora eu passo Vai, vai, vai do meu lado É uma delícia Vem, vem perto Droga Espera aí galera Vai, vai, vai do meu lado Ai caraca, não vai, não vai Não, mano, nem deu tempo de pegar a relíquia Não, mano, nem deu tempo de pegar a relíquia Não Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Ai, não tem Ai, droga Vai tomar Vai tomar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, aquele carinha ali, ele tava me encerrando Não, não vou morrer Não acredito, mano, que eu morri pra essa bosta Mano, tô de novo Galera, sinceramente esses caras são os piores, mano Não, agora aquele lá, aquele lá, meu Deus, se ele não tá de novo, eu vou ficar bravo Pelo amor de Deus, tá certo Tá, força Agora é só você e eu Mano, eu vou matar, velho Toma, morre, morre, morre Ai, engraçado Ai, engraçado Ai, engraçado Ai, engraçado Vamos, abre a porta Peraí É, aqui não tem nada É, não tem nada aqui Vamos logo Toma Ai, caraca, que que é isso? Ai Eu mesmo faço isso Faz mesmo, você vai morrer Toma Vem Vai de novo Eu acabo Vem Vem, vem, vem Não Toma Na cara Ah, você é muito fraco Ai, deixa o Neck só resolver com as relíquias Como eu falei, galera Olha isso Ai, relíquias Bem sabrosas Ai, até estralou meu dedo aqui Revelou Ah! Acorde! Tá gigantesco! Eu cuido disso. Fique perto. Vamos procurar os outros. Bom, acabou, né? Bom, galera, se vocês tiverem gostado, deixe um gostei. Olha o tamanho da vida do Neck, mano. Deixe um gostei. Não partilhe esse vídeo no Facebook e Twitter. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau!